Bom, dando continuidade ao estudo de binômio de Newton, veremos agora o termo geral do desenvolvimento de um binômio de Newton. Bom, na última aula vimos que para todo n pertencente aos naturais, temos que x mais a elevado a n é igual a somatória de p igual a zero até n do binomial n e p, x elevado a n menos p, vezes a elevado a p. Verificamos que o expoente de x vai ser a diferença entre n e p, que seria o numerador menos o denominador, e o expoente de a é sempre o valor do denominador. Bom, veja só, se você enxergar essa parcela aqui, binomial n e p, x elevado a n menos p, vezes a elevado a p, vai ser um termo geral do desenvolvimento. Então, podemos dizer que um termo geral é dada por n e p, x elevado a n menos p, vezes a elevado a p. Não tem nada diferente até agora, né? Veja só, eu só estou tirando, separando ela da somatória, né? Porque a somatória, ele te dá as n parcelas, né? Ou seja, os n termos, né? Mas um termo qualquer dela pode ser colocado da forma binomial n e p, x elevado a n menos p, vezes a elevado a p. Ora, agora vejamos três problemas muito comuns que aparecem nos vestibulares, tá? Eles são questões bastante clássicas, né? Quando se diz questões clássicas, eu digo, eu quero que você entenda que são questões que seria interessante vocês verem uma vez, para que vocês, né, para que vocês possam resolver na prova, tá? Porque na prova, pode ser que você não tenha o tempo suficiente para resolver esse tipo de problema. Agora, uma vez que você já viu esse tipo de problema, a resolução fica bastante simples. Então, vamos lá. Olha só, o primeiro problema é com essa cara aí, olha. Dar o coeficiente de x elevado a sexta do desenvolvimento de x ao quadrado menos 2 elevado a quinta. Você fica pensando, poxa, será que eu vou ter que desenvolver toda essa expressão para encontrar qual é o coeficiente de x elevado a sexta? Não, você não vai precisar. Então, vamos lá para a grande sacada, né? Ou ainda, digamos que, vamos aqui verificar qual é o segredo aqui dessa mágica, né? Olha só, se eu tenho x elevado ao quadrado menos 2 elevado a quinta, um termo geral, né, do desenvolvimento seria, né, um P, de que forma mesmo, hein? Binomial, né, NP, né, o termo geral seria quem? Um binomial, né, binomial, NP, né, x elevado a diferença, N menos P, vezes A elevado a P. Isso, essa aqui é a forma, né, de um termo geral do desenvolvimento. Então, vamos aplicar essa forma do termo geral para essa expressão, né? Então, termo geral, qualquer, né, um dos termos vai ter que, cara? Vai ser binomial, aqui vai ficar 5, né, P, N igual a 5, né, vezes, no lugar de x, vai ficar quem? x ao quadrado. Então, vai ficar x ao quadrado elevado a N igual a 5. Então, vai ficar 5 menos P, vezes A. Quem é A? É menos 2. Presta atenção, é menos 2, né? 2, né? Menos 2 elevado a P. Tudo bem? Ora, vamos melhorar um pouquinho isso aí, né? Vamos melhorar um pouquinho isso aí. De que forma? Isso aí, mesma coisa que quanto? Binomial 5P, eu não vou, não posso fazer nada por enquanto com ela, né? Aqui eu vou ficar x elevado a quanto, hein? Ora, eu sei que A elevado a M elevado a N, mesma coisa que A elevado a M vezes N, né? A elevado a M elevado a N, né? Lá das nossas aulas de potenciação, né? Eu tenho essa propriedade. Então, aqui eu vou ter x elevado a... Ó, vai ficar... Já vou multiplicar. 2 vezes 5 dá 10, menos 2P. Então, vai ficar 10, que multiplica... 10 menos 2P. 10 menos 2P, né? 10 menos 2P, né? 10 menos 2P, que multiplica... Menos 2 elevado a P. Agora que tá a sacada. Veja só. Como eu quero o termo do desenvolvimento de x elevado a sexta, né? Tá vendo o que eu quero aqui, ó? x elevado a sexta. Então, eu quero que apareça x elevado a sexta. Ora, a variável que depende de x é essa daqui. Pra que eu obtenha x elevado a sexta, sendo que a base equivale x, eu devo considerar 10 menos 2P igual a 6. Daí, eu vou encontrar qual o valor de P, e eu acho qual é o coeficiente, tá? Então, esse é o segredo das coisas, né? Então, tá aqui, ó. Vou fazer 10 menos 2P igual a quanto? Igual a 6, né? Então, daí, eu tiro que 2P é igual a 4. Portanto, o P tem que ser igual a 2, né? Veja bem. Se eu faço P igual a 2, eu vou ter x elevado a 10 menos 2 vezes 2, é x elevado a sexta, que é o que ele quer. Que vai estar multiplicando esse binomial 5, 2, e menos 2 elevado ao quadrado, né? Então, veja só. Qual é o coeficiente, né? Então, logo, eu vou ter o quê? Deixa eu só colocar aqui um pouquinho pra cima. Logo, eu vou ter o quê? Ó, substituindo, né? Substituindo, eu vou ter que T vai ser igual a quanto? Olha só. O binomial P vale 2, né? Então, o binomial 5, 2, x elevado à sexta, menos 2 elevado ao quadrado. Não é isso? Então, vamos lá. Ó, menos 2 elevado ao quadrado dá 4. Binomial 5, 2, esse valor aqui dá 10, né? 5, 2, vou fazer aqui, no rascunho, ó. Binomial 5, 2, isso aqui é a mesma coisa que a combinação de 5 tomados 2 a 2, né? Ou seja, é 5 fatorial, 2 fatorial, 5 menos 2 dá 3 fatorial, né? Isso aqui vai ficar 5 vezes 4, vezes 3 fatorial, sobre 2 vezes 1, vezes 3 fatorial, né? O cancela, cancela, vai ficar 20 sobre 2, que dá 10, tudo bem? Então tá aí, 10. Bom, daí eu tiro que o termo geral, né, vai ser igual a quanto? 10, que multiplica, eu vou colocar aqui, ó, primeiro essa parte, tá? Vezes 4, vezes x elevado à sexta. Então, daí eu tiro que o termo vai ser igual a 40x elevado à sexta. Pronto, é isso que ele quer no final das contas, né? T é igual a 10 vezes x elevado à sexta. Ou seja, o termo, né, às vezes ele pede qual é o coeficiente que multiplica x elevado à sexta, né? O coeficiente seria 40, tudo bem? Então, no caso, é o que ele quer, né? Dar o coeficiente. Então, o coeficiente é 40, tá? Então, se eu for colocar uma resposta, o coeficiente é 40. Só que é o coeficiente, né? O coeficiente é quem multiplica x elevado à sexta. Tudo bem? Então, essa é uma das questões muito clássicas aí que aparece, tá? Eu preparei uma lista de exercícios contendo 5 questões, né? Dessas 5 questões, ela vai pedir esses assuntos aí, tudo bem? Bom, depois faça as tarefas, né? Faça a sua parte. A próxima questão, né, tá aí, ó. É também aquelas questões das clássicas, né? Olha só. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui pra você enxergar. Olha só. Essa também é uma das questões clássicas das clássicas, né? Qual é? Dar o termo independente de x do desenvolvimento de x mais 1 sobre x elevado à sexta. x mais 1 sobre x elevado à sexta. Bom, como que eu faço isso? Veja bem. Primeira coisa que você tem que enxergar, isso aqui também é alguma coisa do tipo x mais a, né? Acontece que a é 1 sobre x. Acontece que 1 sobre x é x elevado a menos 1. Não é isso? Então, esse cara aqui, olha, é a mesma coisa que x mais x elevado a menos 1 elevado à sexta, tá? Pronto. Agora você sabe fazer o desenvolvimento, né? Qual seria o termo geral? Ora, o termo geral é o binomial NP, então vai ficar 6P, que multiplica x, no caso é o x mesmo, né? Elevado à diferença, 6 menos P, não é isso? Que multiplica o valor de A. No caso, A é x elevado a menos 1, né? Elevado a quem? Elevado ao numerador P, né? Então, olha só. Isso aí vai ficar o quê? Binomial 6P, que multiplica... Eu vou fazer o seguinte, vamos... Não, não vou fazer nada. Vou ficar 6 menos P, né? Continua aí. Que multiplica quem? Aqui vai ficar x elevado a menos P, não é? Veja bem, olha só. As bases são iguais, né? Quando as bases são iguais, eu somo os expoentes, não é isso? Então, isso aí vai ficar o quê? 6P, que multiplica, mantém a base, soma os expoentes. 6 menos P, mais menos P. Então, vai ficar 6 menos 2P, não é? 6 menos 2P. Ou seja, o meu termo geral é binomial 6P, que multiplica x elevado a 6 menos T. Acontece o seguinte, que ele quer o que se chama de termo independente. Entenda que o termo independente... Vamos fazer uma análise do que significa termo independente. Ora, termo independente, quando a gente estuda funções, por exemplo, do segundo grau, o termo independente é aquele termo independente de x, não é isso? E é essa mesma noção que a gente tem. É o termo independente de x, o termo que não depende de x, tá? É aquele termo que não está multiplicando x. Ora, para isso acontecer, esse valor aqui tem que ser igual a quanto, hein? Tem que ser igual a 0, não é? Então, para eu encontrar o termo independente, para eu encontrar o termo independente, basta que eu tenha isso aqui vezes x elevado a 0, porque x elevado a 0 dá 1, não é? Então, termo independente, eu devo fazer o quê? Eu devo obter alguma coisa tipo x elevado a 0, não é? x elevado a 0. Então, 6 menos 2p, então eu devo ter 6 menos 2p, tem que ser igual a 0. Ora, se 6 menos 2p for igual a 0, eu vou ter, que aqui eu vou ter x elevado a 0, que vale 1. Então, só vai sobrar essa parcela aqui, que não depende de x. Então, daqui eu tiro que o valor de p é igual a 3, não é? Se p for igual a 3, não é? Então, esse termo, não é? Esse termo aqui representa qualquer termo, não é? Ele vai ser quem? 6, 3, x elevado a 0, mas x elevado a 0 vale 1, não é? Por isso que ele chama independente, tá bem? Então, o coeficiente vai valer quanto? O binomial 6, 3, tá? Se você resolver esse binomial 6, 3, né? Isso aí vai dar 20, tá? Se você quiser resolver aí, pode resolver, tá? Então, a resposta aqui, né? Qual é? O termo independente é 20, tudo bem? Ou seja, se eu desenvolver isso aqui, vai ter aquelas parcelas x elevado a 6, x elevado a 5, né? Não sei o que, papapá, papapá, mais o termo independente, que é 20, tudo bem? Então, tá aí, mais um segredo desvendado, tudo bem? Vamos fazer mais uma questão aí, ó. Também das clássicas, né? Preste atenção. Ele tá dizendo o seguinte. Um dos termos de x mais 3a elevado a 5 é 360x³. Sabendo que a não depende de x, o valor de a vale quanto? Vamos lá. Vamos fazer com cuidado essa questão, né? Veja bem. Um dos termos, né? Você quer saber um dos termos? Vamos aplicar a formulinha do termo geral, né? O termo geral, ou seja, qualquer termo do desenvolvimento do binômio de Newton pode ser escrita da forma np, no caso n igual a 5, ou seja, 5p, binomial 5p, né? np, que multiplica a, no caso meu a é x elevado a quanto? 5 menos p, que é a diferença das duas, né? 5 menos p, vezes o valor de... x elevado a 5 menos p, vezes o valor de 3a elevado a quanto, hein? elevado ao denominador p. Pronto. Tá aí, né? Essa daí é a expressão do meu termo geral. Tá bem? Bom, veja bem aqui, olha. Dá uma olhada nisso aqui, dá uma olhada nisso aqui, né? Eu vou até reescrever isso aqui, ó. Isso aqui é a mesma coisa que binomial 5p, vezes 3a elevado a p, não é isso? Vezes 1x elevado a 5 menos p. Pronto. Agora, talvez não tinha necessidade de fazer isso, mas dá uma olhada aqui, ó. Eu tenho x ao cubo, né? Eu tenho x elevado a 5 menos p. Se eu quero x ao cubo, ora, você já tá enxergando qual é o segredo, né? Eu quero 5 menos p, aparecendo 3 aqui, não é? Então, o que eu devo fazer? Ora, eu devo fazer, né? Então, eu devo fazer 5 menos p, ser igual a 3, porque aí eu vou ter x ao cubo aqui, não é isso? Então, daí, eu tiro que o valor de p é igual a 2, né? Pronto. Se p é igual a 2, né? Eu vou ter x elevado a 3, mas se eu faço p igual a 2, essa parcela aqui tem que ser igual a 360, para que eles sejam iguais, né? São os termos, não é isso? Então, daí, eu devo ter o quê, hein? Vamos lá. Eu já sei que p vale 2. Então, binomial 5, 2, que multiplica quem? 3a. Eu não sei quem é o valor de a. É exatamente o que ele pede. 3a elevado a quadrado vezes x elevado ao cubo, né? x elevado ao cubo. Isso é igual a quem? 360x elevado ao cubo. Ora, isso aqui até, eu posso até pensar como igualdade de polinômios, né? Se igualdade de polinômios, os coeficientes, né, de x ao cubo tem que ser igual, né? Então, daí, eu obtenho o quê, hein, meu amigo? Dá uma olhada. Binomial 5, 2, né? Isso aqui a gente já fez também, várias vezes, né? Quanto é que vale o binomial 5, 2, hein? Binomial 5, 2, né? Vale quanto? Vamos fazer aqui no nosso rascunho. 5, 2, isso aqui é 5 fatorial sobre quem? 2 fatorial, 3 fatorial, né? Isso aqui vai ficar 5 vezes 4, vezes 3 fatorial, sobre 2 fatorial, dá 10, né? Acho que a gente já fez isso nessa aula mesmo. Então, daí eu tiro o quê? 10, que multiplica 3 ao quadrado, dá 9, né? 9 ao quadrado, não é isso? Ó, 3 ao quadrado, ao quadrado. é igual a 360, né? Claro que eu poderia ter, vou simplificar já, tá? Então, daqui eu tiro o quê? Ao quadrado vai ser 360 sobre 90. 360 sobre 90 vai dar 4, não é? Ou seja, se o número igual ao quadrado é igual a 4, então esse número pode ser tanto 2 ou menos 2. Então, a é igual a 2 ou menos 2. Eu posso admitir qualquer um desses valores? Claro que sim, porque a, né, ele é esse valor, né? Ele pode ser tanto positivo quanto negativo, não tem problema nenhum, tá? Então, no caso, aí eu tenho duas soluções, né? a é igual a 2 ou a é igual a menos 2, né? Então, essa vai ser a minha resposta, né? A resposta do a seria o quê? Mais ou menos o valor 2, tá bem? Essa é a resposta do meu problema, tá bem? Bom, vejamos agora, então, os exercícios propostos. Tá aí, ó. São questões, né, tiradas de vestibulares que vocês vão fazer, né? Tipo, ESPSEX, coisas do tipo. Então, veja só, vamos ler a primeira questão. o termo independente de X no desenvolvimento de X³ menos 1 sobre X² elevado a décima é igual a quanto? Né? Você não está entendendo essa questão da ESPSEX, tá? Então, o que que você vai fazer aqui? O que que é termo independente, hein? Termo independente é aquele termo que não depende de X, não é? Ou seja, eu quero saber aquele cujo, né, o valor do expoente de X resulte em zero, né? A única atenção que você tem que ter aqui é que essa expressão aqui, né, ele é a mesma coisa que o quê? Que um X elevado ao cubo, né, o que vai te ajudar um pouquinho, em vez de escrever 1 sobre X², você pode escrever como sendo o quê? X elevado a menos 2, né? Tudo isso aqui, tudo isso elevado a décima. Pronto. aí você vai fazer o quê? Vai fazer o termo geral, né? Como que é o seu termo geral, né? O N vale 10, tudo bem? E aí, quando você desenvolver o termo geral, né, vai sair em função do valor de P, né? Então, a partir do valor de P, você vai encontrar qual é, aí, o termo independente de X. tudo bem? Na questão 2, ele quer saber qual a soma dos algarismos do termo independente de X. Então, também aqui, né, você vai encontrar, primeiro, você vai encontrar quem é um termo independente de X, né? Então, digamos que seja um número de quatro algarismos, tá? E aí, ele só quer saber qual a soma dos algarismos desse termo independente, tá? Digamos que seja um número ABCD, né? Então, você tem que somar esses algarismos, tudo bem? Olha só, a única observação aqui, né? Aqui é a mesma coisa, né? 2 elevado a 2 sobre X, você pode expressar, né, 2 sobre X, para facilitar, né? Para ficar com a cara dos problemas que a gente tem feito, como sendo 2 vezes X elevado a menos 1, né? Então, é muito comum ele colocar dessa forma aqui para você resolver, tá? Então, 2 sobre X, você vai escrever como sendo 2 elevado a X menos 1, né? Então, no final das contas, você vai ter alguma coisa do tipo 2 vezes X elevado a menos 1, mais X elevado a oitavo, né? Essa aqui é seu primeiro termo, esse aqui é o seu segundo termo, esse é o N, né? O que você vai fazer? Vai colocar a fórmula do termo geral e aí, quando você encontrar o valor de X elevado a um determinado expoente, esse determinado expoente tem que ser igual a zero, de tal forma que você vai encontrar qual o valor de P, né? E aí você segue, tudo bem? Próximas questões. nessa questão 3, ele está pedindo, ele está dizendo o seguinte, desenvolvendo o seu binômio P de X igual a X mais 1 elevado a quinta, pode-se dizer que a soma dos seus coeficientes é igual a quanto? Então eu vou fazer esse probleminha aqui, esse problema é bastante simples, né? Mas ele requer aquela atenção, tá? Se ele quer saber qual é a soma dos seus coeficientes, né? A soma de seus coeficientes, então basta você fazer, no caso aí, o X X igual a 1, tá? Se você faz X igual a 1, você vai ter a soma dos coeficientes, né? Então se você faz, se X for igual a 1, então você vai ter 1 mais 1 elevado a quinta, né? Ou seja, esse resultado aí vai dar 2 elevado a quinta, que é igual a 32. Pronto, esse vai ser o resultado da soma dos seus coeficientes, tá? Então é uma coisa que eu já tenho dito aí pra vocês, né? Quando você quer saber qual é a soma dos coeficientes, basta você igualar as variáveis, né? A 1. Se tivesse uma outra variável, Y, por exemplo, você igualaria a 1 também, tudo bem? E aqui, né? Dar o coeficiente de X elevado a quinta no desenvolvimento de 2 sobre X mais X elevado ao cubo, né? Eu acho que vocês não terão problema no desenvolvimento desses problemas aqui, tudo bem? Então tá aí. Vimos, né, nessas duas aulas, binômio de Newton e triângulo de Pascal, né? Então, e o conceito de número binomial. Bom, são problemas que, em princípio, elas parecem bastante complicadas, né? Mas você viu aí, a gente já desvendou aí o mistério da mágica aí, e eu acho que o problema se tornou bastante simples, né? Agora, deixo só, quase esquecendo aqui, as respostas dessas questões aí, tá bom? Vai lá. Deixa eu dar um zoom aqui pra vocês. Questão 1. Questão 2. Finalzinho da questão 2, né? Questão 3, que a gente já resolveu, suma dos coeficientes. Questão 4. Questão 4. e questão 5. É que o processo todo é muito parecido, né? O termo geral do binômio será dada por essa relação, né? Ele coloca lá a fórmula do termo geral, ele dá uma rearranjada, né? Que então vai ficar x elevado a 12 menos 4p. No caso, ele quer o termo independente. Se eu quero o termo independente, basta eu fazer essa expressão aqui igual a zero, né? Então, eu devo fazer o quê? 12 menos p igual a zero. Então, enquanto p igual a 3. Se eu faço igual a p igual a 3, eu retorno novamente na na expressão. Então, eu vou ter o quê? 12, 3, x elevado a zero, né? x elevado a zero vai ser o 1. Então, vou ter binomial 12, 3 como resposta, né? Então, vai ser o quê? 12 fatorial, 3 fatorial, 9 fatorial. Aí, no caso, é só fazer as continhas e dar 220, né? Esse seria o termo independente, aquele que não está multiplicado por x. Normalmente, num polinômio, por exemplo, aquele último coiciente, né? Tudo bem? Então, tá aí, pessoal, vamos continuar focado, tá? O nosso compromisso é com a aprovação, tá? O meu compromisso aqui contigo é de esforçar aqui para que você possa estar, né, conquistando aí teu objetivo, tudo bem? Agora, qual a sua responsabilidade? É de você se dedicar, tá? Então, dedicação, tudo bem? Vai lá, um forte abraço. E aí,